Praça C8, setor sudoeste, uma praça grande, que poderia ter uma ótima estrutura, mas tá assim, sem cor, sem graça. E de cá, a gente poderia até estar participando de uma reunião, né? Colocou umas cadeirinhas pra bater papo, mas não é isso não. Esse aqui é o único local que os caminhoneiros aqui da região tem pra se encontrar, pra ser um ponto de apoio. Mas como não tem ponto de apoio fixo, vai o móvel mesmo. Então eles colocam aí as cadeiras e passam aqui o dia aguardando os clientes. Bem que poderia ter um ponto mais confortável aqui, né, seu Carmo? É, com certeza. A gente poderia ter uma estrutura melhor aí se o prefeito olhasse um pouco aí pra cidade, pra gente, né? Mas não tem uma cobertura aqui, não tem um banco mais confortável? As cadeirinhas foram de vocês, as cadeirinhas são de vocês. É, as cadeiras é nós mesmo que arrumam e traz, porque esse banco aí foi a gente que fez também. Não tem estrutura nenhuma, né? A Goiânia tá deixando muito a desejar. Pois é, esse banco aí é de madeira, também não tem estrutura nenhuma. Colocar um amigo mais pesado ali vai todo mundo pro chão. Ah, com certeza, né? É desse jeito, é tudo improvisado mesmo. Criar uma praça mais bonita, uma praça com mais infraestrutura, uma praça com mais gramado e segurança é o que a gente não tá tendo aqui no setor sudoeste. Tem dia que falta iluminação e a gente fica aqui só a gente aberto, né, então falta segurança. Você acha que se essa praça fosse mais estruturada, tivesse mais um atrativo pros moradores da região, até mesmo de outros setores, vocês teriam mais clientes? Teria sim, atrairia mais pessoas e trazeria a família pra rua também, né? O que que poderia mudar aqui pra ficar melhor? Muita coisa. Tá muito seca. Eu vi o rapaz falando de assalto, né, que agora eu nem sei, acho que até uma vizinha lá da minha filha, que eu tô na casa da minha filha, foi assaltada aqui sete horas da manhã. Na praça? Na praça. E uma praça grande, né, poderia ter uma estrutura... Muito boa, né? Tem feira aqui de sexta-feira, tem feira terça, tá muito feia, muito desdeixada, muito seca. Não era essa praça que você queria perto da sua casa? Com certeza não. Até porque eu também sou professora de educação física e... Então tem muito o que falar. E então a gente vê direto aluno aqui correndo nas praças, mas não tem um equipamento, não tem nada de preparação pra poder fazer e é muito difícil, muito difícil. E aqui, como você entende do assunto, tem espaço, tem? Tem muito espaço, estrutura também poderia ter. Tirando o avajato ali, que tá um pouquinho complicando, alunos fazem atividade naquele cantinho ali, ó, de manhã cedo, umas sete horas, sete e meia da manhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.